O atacante Juan Seco está muito próximo de ser emprestado ao Vasco. O Clube Carioca procurou o Santos, fez uma proposta oficial de empréstimo com opção de compra. As partes já entendem que as negociações estão bem encaminhadas. Os colegas do Rio de Janeiro já dão a negociação como certa. No Santos, ainda alguns detalhes, mas nas próximas horas nós devemos ter também o desfecho para que o Juan Seco possa desembarcar na colina. O Juan Seco, pelas informações que nós apuramos aqui no De Olho no Peixe, é de que é um pedido do técnico Barbieri. Lembrando que o Juan Seco era o reserva imediato do Marcos Leonardo. Com a confirmação da saída do Juan Seco, o jovem David Washington, que seria a terceira opção com a saída do Raniel, passa a ser a principal opção do Odair Hellman, caso o Marcos Leonardo não fique à disposição. Claro, se tivermos alguma atualização, trazemos mais nas próximas horas sobre o Juan Seco.